Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós estamos falando sobre a restauração na família e falamos sobre o texto de Ezequiel do Vale de Ossos Secos e falamos também um pouco sobre a passagem do filho pródigo aonde aquele pai, aquela família, nesta parábola se encontra num momento de infelicidade de destruição por causa de uma atitude, de uma escolha de um filho mas nós sabemos que Jesus criou, Deus criou a família a família é o projeto de Deus Deus ama a família, Deus quer ver a sua família restaurada Deus quer ver a sua vida restituída, o seu lar restituído Deus é um Deus de amor e Ele tem prazer e Ele quer restaurar a sua família, o seu lar, a sua casa e nós vemos que quando Jesus veio à terra Ele passou por diversas casas por diversos lares e nós vemos que aonde Jesus entrava Jesus restaurava Jesus restaurou o filho da viúva de Naim trazendo a felicidade a uma mãe talvez você como mãe esteja chorando pelo seu filho, pela sua filha ou talvez até pelo seu neto, pela sua neta eu não sei por quem você tem chorado mas eu quero dizer que Jesus, Ele está aí com você e Ele vai restaurar vai tirar essas lágrimas de tristeza e vai colocar dentro de você um espírito de alegria uma unção de alegria na sua vida nós vemos também que Jesus, Ele devolve Ele restaura a dignidade daquela mulher samaritana diante de toda uma sociedade aonde ela era humilhada aonde as pessoas tinham uma visão errada daquilo que ela vivia e Deus, Ele restaurou a dignidade talvez é isso que você esteja precisando na sua casa que Deus traga a honra sobre o seu lar talvez você tenha vivido momentos de desonra mas Deus diz na sua palavra que aqueles que me honram, honrarei e aqueles que me desprezam, desprezarei se você tem honrado ao Senhor se você tem sido fiel ao Senhor Deus vai devolver a honra na sua família em nome de Jesus Deus também trouxe de volta a família daquele demoniário de Gadareno aquela que vivia no sepulcro Deus retirou ele de lá daquele lugar obscuro daquele lugar escuro Deus tirou aquele homem e devolveu a sua família Deus também, Ele curou a sogra de Pedro talvez seja de cura que você esteja precisando talvez você esteja com decreto de morte talvez os médicos disseram pra você olha, não tem mais jeito mas pro nosso Deus tem jeito pro nosso Deus porque Ele é o médico dos médicos Deus, Ele, quando Ele quer fazer ninguém pode impedir e eu declaro o milagre na sua vida, na sua família seja quem for que estiver enfermo eu declaro um espírito de vida no corpo daqueles que estão nesse momento nos vendo seja qual for a enfermidade Deus está te curando em nome de Jesus também, Jesus Ele curou Ele libertou uma criança possessa de espíritos imundos Jesus, Jesus também ressuscitou a filha de Jário Jesus Ele também mudou a realidade da vida daquela mulher do fluxo de sangue e olha que aquela mulher vivia muitos e muitos anos com aquela enfermidade e Deus foi lá e restaurou e mudou o quadro daquela mulher Jesus também realizou um milagre no casamento Jesus faz muitas coisas Jesus é o mesmo Jesus não mudou Jesus é onisciente onipresente onipotente Ele era Ele é e o que há de vir Jesus é o Deus forte é o Deus que peleja as nossas causas que guerreia as nossas guerras que nos fortalece que nos leva para a frente de um exército de vale de ossos secos e nos faz profetizar sobre aquele vale e dizer haja vida pela palavra de Deus e você tem um poder sobre a sua boca nessa hora de dizer haja vida porque o meu Deus me dá autoridade para profetizar e declarar que Satanás não vai ter a palavra final mas é Jesus que libera a palavra final na minha casa na minha família no meu lar nesse momento é isso que Deus tem para você e nós sabemos que nós como igreja de Jesus com essa autoridade que Jesus nos delegou nós como discípulos do Senhor temos que aprender a gerar vida nas famílias nós temos que começar pela nossa família a nossa família tem que ser exemplo para outras famílias e Deus vai trazer de volta Deus vai fazer você gerar uma restauração uma libertação uma transformação na sua família e como é que você pode começar orando você pode começar orando na sua casa decretando palavras vindas dos céus deixando o Espírito Santo encher a sua vida encher o seu coração com palavras proféticas e liberar palavras de vida liberar palavras de bênção porque foi assim que o profeta Ezequiel fez ele liberou palavras de vida sobre aquele vale e nós devemos fazer dessa forma aquele filho pródigo pródigo ele nos ensina que ele teve que dar quatro passos para que houvesse uma reconciliação sobre a sua família sobre a restauração e o primeiro passo que aquele jovem que aquele homem deu foi que ele se lembrou que ele tinha uma casa que ele tinha uma família que ele tinha uma vida boa que ele tinha um lar bom que ele tinha o melhor e ele não valorizou ele jogou tudo para o alto ele jogou tudo nas mãos de Satanás fez a vontade do inimigo e a Bíblia diz que ele teve que se arrepender porque nunca é tarde nunca é tarde e você precisa talvez você tenha tido alguma atitude errada talvez você tenha tido uma escolha que levou a sua família a esse caos ou está levando a sua família à destruição o primeiro passo que nós aprendemos com esse filho pródigo é o arrependimento porque o arrependimento que vai começar a trazer a transformação pedir perdão trazer sobre o seu coração o verdadeiro o arrependimento genuíno e isso não é vergonha e aquele homem ele diz que ele lembrou da casa do seu pai lembrou do como ele vivia lá de como era a vida dele como ele tinha as coisas na casa dele porque foi pra isso que Deus nos criou para vivermos o melhor é mentira de satanás quando diz que nós não vamos viver o melhor é mentira de satanás quando diz que a nossa família não vai ser feliz é mentira de satanás quando diz que não tem mais jeito mas tudo é um passo de querer você precisa querer você precisa escolher o arrependimento você precisa dar o primeiro passo você precisa se levantar você precisa se colocar numa posição de soldado enfrente esse inimigo que está querendo destruir a sua família enfrente ele com todas as suas forças se levante use as armas espirituais que Deus ele tem para mim para você e tome posse da sua vitória se você precisar se arrepender se você acha que há necessidade mesmo talvez que não seja por conta sua esse caos na sua casa na sua família mas tome o primeiro passo a Bíblia também diz que aquele homem ele reconheceu o seu erro e ele teve que confessar e muitos de nós não queremos reconhecer o nosso erro o orgulho aquele jovem aquele homem ele poderia não ter escolhido voltar para a sua casa talvez ele poderia ter escolhido ficar ali e viver ali como ele estava desejando comer as bolotas dos porcos talvez é isso o seu momento hoje talvez você esteja ali comendo talvez até mesmo as bolotas dos porcos um momento de desastre de caos mas o Senhor ele quer mudar essa situação a Bíblia também diz que ele se humilhou aquele homem se humilhou ao ponto de se tornar até mesmo como servo para o seu pai a humilhação não é vergonha também ele tomou atitude para sair daquele lugar onde ele estava daquele chiqueiro podemos dizer e voltar ao encontro da família que você possa ir ao encontro da sua família porque é lá que está a sua felicidade é lá que está aquilo que Deus colocou na sua vida para você cuidar para você formar uma família não pense que as ilusões desse mundo que os prazeres desse mundo vão fazer com que você seja feliz não mas você precisa voltar para o lar que Deus te deu você precisa se levantar e lutar pela família que Deus te deu Deus quer que você lute pela sua família talvez você diga pastor eu já lutei muito já estou cansada Deus está renovando as suas forças Deus está trazendo um ânimo um fôlego de vida trazendo sobre você novamente te dando as armas espirituais para você lutar porque você é mais do que vencedor vencedora em Cristo Jesus e você também pode se tornar uma vitoriosa um vitorioso na sua família mas pense que você precisa pedir perdão talvez seja isso mas pense também como a atitude que você teve trouxe a destruição no seu lar para os seus filhos para aquelas pessoas que estão na sua volta e pense também como Deus Deus ele quer restaurar o seu lar a sua casa você pode se tornar uma vitoriosa um vitorioso hoje basta você querer uma vez eu me levantei e disse satanás você não vai destruir a minha família eu precisei me posicionar eu precisei lutar e eu ia para a consagração eu ia para as vigílias eu me levantava em jejum eu ia para os momentos ali de joelho fazia propósito em casa e pedia Senhor liberta a minha família liberta os meus irmãos liberta os meus sobrinhos liberta 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 e eu comecei a orar porque a oração ela pode muito em seus efeitos a oração ela move a mão daquele que move o mundo quando você ora você está se comunicando com o Criador com Deus Todo-Poderoso e naquele momento Deus ele age ao seu favor os céus se abrem e há uma batalha travada como foi lá no livro de Daniel quando Daniel se levantou em orar pelo povo a palavra de Deus diz que houve um principado que tentou impedir que estava segurando a bênção a vitória de chegar mas por causa da insistência de Daniel ele jejuou e orou durante 21 dias talvez você fale assim olha pastora eu quase não oro eu quase não jejum começa a levantar dias e dias de jejum de oração você vai ver que esse que esse inimigo que aquilo que está atuando por trás da sua família para trazer destruição vai cair vai cair por terra nada pode resistir o poder de Deus nada pode resistir as mãos do Senhor e daquela mesma da mesma forma que Deus ele liberou aquele anjo para que aquele principado soltasse a bênção de Daniel chegasse até ele ele está fazendo agora Deus está liberando anjos e anjos para a sua família para lutar junto com você mas você precisa acreditar você precisa se levantar você precisa orar você precisa interceder você precisa ser um intercessor uma intercessora e lutar com as armas espirituais lá no livro 1 Samuel capítulo 17 versículo 45 diz assim tu vens contra mim com espada e com lança e com escudos eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus de Israel a quem tens afrontado essa é a palavra que que o rei Davi ainda não rei o jovem ainda mas ele foi lá enfrentou aquele Golias aquele gigante ele enfrentou aquilo que era impossível para tantos soldados capacitados para vencer aquele gigante mas ele foi lá e enfrentou porque Deus tinha para ele lá na frente um reinado para entregar ele Deus tinha coisas grandiosas porque é assim que nós vamos vencendo hoje você vence o urso amanhã você vence o leão e depois da manhã você vai e vence o gigante e Deus vai fazendo assim na nossa vida mas quando eu vou em nome do Deus Todo-Poderoso em nome do Deus dos exércitos porque as vezes a gente quer lutar com as nossas próprias armas a gente quer usar a nossa vida e não é com as nossas armas que nós vamos vencer não é no falar não é no brigar não é em palavras de agressão não é nada disso mas Deus ele nos dá armas para vencer uma das armas é o sangue de Jesus o sangue de Jesus ele nos purifica ele nos cobre ele nos protege o nome de Jesus é o que tem poder e foi isso que Davi fez eu vou a ti em nome de Jesus também temos a palavra de Deus que foi assim que Jesus venceu no deserto está escrito não está escrito que eu posso que a minha família é bendita não que eu sou mais do que vencedor que o Senhor que o Senhor é o meu pastor que o Senhor é a minha fortaleza que ele é a minha rocha inabalável e é assim que nós vamos vencendo com louvores de guerra com adoração quando eu começo a adorar o Senhor quando eu começo a invocar o nome do Senhor eu começo a trazer restauração na minha casa na minha família e é isso que Deus tem para a sua casa hoje restauração também temos a unção com óleo precisamos às vezes ungir a nossa casa ungir os nossos filhos a nossa família e acreditar que nós temos as armas necessárias e as nossas armas não são carnais mas espirituais e nesse momento você toma posse dessas armas será que você consegue ver nesse momento com seus olhos espirituais o Senhor te revestindo de armas espirituais para você nesse momento tomar posse da restauração da sua casa porque foi assim que aconteceu na vida daquele filho pródigo naquela parábola que Jesus nos ensina nos deixou registrado aqui para nós a restauração chegou naquele lar a Bíblia diz que o pai porém disse aos seus servos trazei de pressa o melhor a melhor roupa vestiu ponde-lhe um anel no dedo sandálias nos pés porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e a Bíblia diz que houve alegria festa e começaram a se regozijar e é isso que vai acontecer na sua casa vai haver o novo de Deus vai haver a unção nova sobre a sua cara sobre a sua família porção dobrada do Espírito Santo sobre o seu lar restauração sobre a sua vida nós vamos para o intervalo e convidamos você a ligar para o Disque Paz e fazer o seu pedido de oração que juntos em nome de Jesus estaremos decretando a sua vitória em oração eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus para mim o o o o o o o o